Olha só, galera, a atualização acabou de sair, velho, eu tô aqui, beleza, no servidor dos administradores, acabou de liberar, galera, e olha só, é foguete mesmo, do jeito que eu falei pra vocês, ó, entrando aqui, ó, com 10k a gente vai desbloquear esse patch, 25k, esse segundo patch, e olha só, esses três patch aqui, que na verdade são Shao, né, 50k, e olha só a Amy Rose nova aqui, velho, com uma skin diferente, 150k, e olha só o Knuckles, galera, 250 mil, velho, pra desbloquear com Robux, quanto que tá, será? Deixa eu ver aqui, ah, 900, nossa, mil Robux, galera, pra gente tá liberando aqui o Knuckles, beleza, mas eu acho que tá bem fácil de pegar isso aqui, porque, galera, olha só, não mudou praticamente nada, velho, olha aqui, ó, tem um foguetinho aqui, tá vendo, que você pega nessa caixa, é o mesmo esquema, velho, esse cara com preguiça aparece, tá vendo, muito fácil, e olha só, veio umas coisas novas aqui, o que é isso? Vamos fuçar tudo aqui, galera, porque pode ter vindo coisas novas, cara, tem a roleta, o que que tem na roleta? Ah, que legal, interessante, galera, eles colocaram novos Shaos aqui, ó, um amarelo aqui, tá vendo, parece que tem mais chance de pegar Shao, vamos ver, eu vou girar aqui a primeira de graça, e vamos ver se eu vou conseguir pegar alguma Shao aqui de graça, galera, será? Vamos, vamos, sorte, sorte, ó, o cara me viu aqui, o Andy, vou falar pra ele que eu tô gravando, cara, não vai dar, o Andy não vai dar pra me falar contigo, ganhei o pet, ah, velho, achei que tinha ganhado o petzinho, velho, não acredito, beleza, tudo bem, aqui é um rank, né, tudo bem, E, galera, parece que, olha só, olha, peraí, estão vendendo um Sonic clássico, cara, olha só, galera, pra quem não conseguiu pegar, ó, dá pra pegar comprando aqui, beleza, eles colocaram comprando, tem o imã infinito aqui, como sempre, né, e beleza, cara, depois eu vou lá no Metal Sonic, pode ser que tenha mudado alguma coisa no Metal Sonic, deixa eu ver esses fogos de artifício aqui, ah, galera, tá bem tranquilo a atualização, eu acho que vai atualizar pra vocês daqui a pouco, ó, tá vendo, não teve tanta coisa assim, mas tudo bem, ó, eu vou ser sincero, Claro, eu achei que ia vir coisas a mais aí, galera, porque como vocês podem ver, veio essas duas skins aqui, da M, beleza, bacana, mas de novo, uma skin da M e uma do Knuckles, deixa eu só ver quanto que tá a M aqui por Robux, 700 Robux, galera, pra pegar a M e mil Robux pra pegar aqui o Knuckles, seria aí 1700 Robux pra tá liberando, mas não vale a pena, galera, vale a pena você pegar tudo aqui, e vamos ver na loja aqui se atualizou alguma coisa diferente, falaram que ia colocar o cabelo do Shadow aqui, mas até agora não atualizaram nada aqui, galera, tá vendo, Tá vendo, ó, tem nada de diferente, tá tudo igual nessa parte, olha só, agora que eu lembrei, galera, olha, o que que é isso aqui? Olha um foguete, velho, calma, o que que esse foguete faz? Deixa eu ver, galera, 109 minutos? Ah, vai ter um evento, galera, vai ter uma festa, vai, eu acho que é isso, né, não sei, porque, ó, 109 minutos, 109 minutos não, 109 horas e 1 minuto, então vai ser daqui a alguns dias, galera, A gente vai tá participando aí de algum evento aqui, esse foguete vai ser decolado, será que a gente vai ganhar uma skin, cara? Com certeza, galera, pode ser que eles dêem uma skin pra gente aí, e provavelmente vai ser aquele do Sonic que eu mostrei pra vocês, que é o Sonic Patriota, né, o Sonic americano, cara, nem pra fazer um brasileiro, mas tudo bem. Olha, tem um botão aqui dentro, cara, que isso? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui, galera. Ah, não dá, não consigo entrar aqui, tá vendo? Mas parece que tem um botão ali dentro, mas tudo bem, eu acho que a gente vai ganhar alguma coisa, galera. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na parte da cachoeira, porque ele sempre atualiza aqui, e, opa, eu vi uma coisa aqui diferente, galera, olha só, o triângulo que eu falei pra vocês, tá vendo? Aparecendo aqui, ó, olha o triângulo aqui, ó, quando eu chego perto ele some, ó, ó, cadê? Sumiu, viu? Aqui ele aparece e aqui ele some, cara, bem aqui onde tá meu mouse, tá vendo? Coisa louca, né? Agora, vamos vir aqui, galera, pra ver se tem alguma coisa diferente aqui na cachoeira. Vamos ver. Não, galera, removeram o presente, ó, tá vendo? Não tem mais os presentes, eles tiraram os presentes e, cara, a atualização tá bem tranquila, ó, tem essas caixas. Não é difícil de pegar, galera, tá bom? Não acho difícil, ó, eu tô meio complicado pra pegar aqui só porque eu tô falando, mas não é difícil, galera, ó, tem esses balãozinhos aqui em cima também, ó, tá vendo? Bem tranquilo de pegar. Vocês vão conseguir desbloquear muito rápido isso aqui, galera. Muito tranquilo. E olha, rapidão, galera, vamos ver o negócio aqui, que pode ser que tenha alguma coisa de diferente pra cá, ó, que tem bastante, galera, pra vocês pegarem aqui se vocês quiserem fazer a coleta. E o boss? Deixa eu ver. Olha. Ah, ainda não tá pronto. Eita! Ficou de noite. Como assim? Ah, Green Hill to experience the show. Nossa, vai ter um show, galera. Calma, depois eu volto aqui pro boss. Nossa, velho, calma. Cadê? Olha, que da hora. Ficou muito louco assim, velho. Deveria deixar assim, galera. Esse deixaram de noite, ó. Parece que quando fica tal tempo, passa um tempo, parece que fica de noite, ó, tá vendo? Que top, galera. Olha isso. Que show, velho. Vou até tirar um print aqui, ó, nessa parte aqui pra vocês verem, ó. Fireworks. Ó que legal, galera. Muito top. Eu acho que deveria ficar de noite, cara. Deveria ter uma opção. Ó os fogos, velho. Que da hora. Colocaram os fogos. De onde tá vindo esses fogos aqui? Do nada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Os fogos tá vindo do nada, galera. Mas muito louco, hein? Gostei demais aí dessa parte. Eu só não gostei das skins, assim, que eu digo pra vocês, porque é skin repetida, galera. A gente não quer skin repetida. A gente quer o Shadow, a gente quer o Super Sonic, né? A gente quer skin diferente. Vamos vir na parte aqui do boss, galera, que parece que... Deixa eu ver. Rapidão. Ó, tá escrito aqui, ó. Em construção. Voltará em breve. Mas até agora não atualizou nada aqui, galera. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Parece que não mudou nada aqui por enquanto. Pode ser que tenha algum easter egg aqui, sim. Mas não vai dar pra mim ver tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, galera? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Metal Sonic, porque o Metal Sonic pode ter sumido de lá, velho. Porque não tem sentido o Metal Sonic tá aqui ainda, né? Vamos entrar aqui no mundo 6 pra ver se o Metal Sonic sumiu dali ou ele tá ali ainda, né? Galera, já que eu tô aqui no mundo 6, deixa eu aproveitar pra ver se mudou o encantamento, né? Pra ver se eles colocaram o evento aqui de novo. Vamos ver. Não, galera. Não colocou nada aqui, ó. Não tem evento, tá bom? E agora a gente vai lá no Metal Sonic. Oxe, cadê o Metal Sonic? Nem carregou aqui no mapa, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o desafio do like pra vocês, tá bom? Ó, até eu chegar no Metal Sonic, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Vamos lá. Parece que ele sumiu, hein, galera? Tem alguma coisa diferente ali, hein? Vamos lá. Valendo, hein, galera? Já vai deixando o like aí, vai se inscrevendo se você é novo até eu chegar no Metal Sonic. Eu quero ver se vocês vão conseguir, hein? Pelo jeito vocês já conseguiram, né? Porque até eu subir lá... Mas eu vou pegar um atalho, galera. Olha só. Será que o Metal Sonic sumiu? Vamos ver agora. Boa. Tudo bem. Nossa, eu abri aqui o negócio. Ah, eu acho que eu não peguei... Ah, ele tá ali ainda, eu acho, galera. Calma, eu vou cair aqui de novo. Porque agora que eu lembrei, eu não tô na minha conta principal, galera. Eu não estou na minha conta principal. Essa conta aqui é do servidor teste, mas eu tenho o Sonic Switch aqui, velho. Nossa, que demora pra abrir a tela aqui. Ó, eu tenho aqui o Sonic Switch, galera. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Ó, nessa parte aqui, ó. Eu tenho. Precisa dele, né? Pra ver o Metal Sonic. E eu tô no servidor teste? Muita gente não tem. Se eu não me engano, eu sou um dos únicos brasileiros que tem aí essa skin do Sonic Switch aqui no servidor teste, né, galera? Mas, beleza. Vamos rapidão lá no Metal Sonic. Eu acho que eu não vou conseguir dar um spin dash, assim, de primeira. Porque eu tenho quantos rebirte? 14 rebirte nessa conta. Na minha conta principal eu tenho 86 rebirte, né? 87, na verdade. Então, por isso que eu consigo, velho. Vamos ver se eu vou conseguir pelo menos aqui. Ah, é muito lento, velho. Muito lento, muito lento. Muito difícil. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cair aqui, ó. Ah, não vai dar, não acredito. Deu. Nossa, que sorte, galera. Eu preciso ir lá, velho. Nessa parte aqui são muito chatas de pegar o corrimão, né? Ele joga fora. Nossa, quase que eu caí. Beleza, tem mais uma aqui. Será que mudou aqui a animação do baú? Daqui a pouco eu vou abrir aqui uns baú, porque pode ser que mudou, né, galera? Calma. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atualização, cara. Eu já vou dar minha opinião, vou dar minha nota pra vocês aí do que eu achei. Não. Nossa, velho. Cai não, velho. Tá louco? Beleza. Estamos aqui, estamos chegando no Metal Sonic. Caramba. Boa, consegui, galera. É, não mudou nada, cara. Eles estão com preguiça. Não é possível. Porque continua do mesmo jeito, tá vendo? Totalmente poderoso. Se eu encostar nele, acontece alguma coisa? Não, não acontece absolutamente nada. Então, eles não mudaram nada aqui no Metal Sonic, galera. Mas aí eu vou dar minha nota aí pra essa atualização, beleza? Deixa eu reiniciar aqui. Vamos voltar lá pra Green Hill. Eu vou dar as notas, vou falar aqui o que eu achei, tá bom? Mas, tipo assim, galera, não tá ruim, tá, a atualização. A única coisa que eu não curti foi porque eles colocaram as mesmas skins, né, galera? Tipo Knuckles. A gente já tem o Knuckles, então não tem graça a gente ter outro Knuckles. Tipo a M, olha o tanto de M que tem aqui, velho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem essa M aqui, tá vendo? Tem outra M aqui, ó. Agora já tem outra. São três M, velho, ó. Knuckles. Tem um, dois. Fora o Knuckles clássico aqui também, três. São muito Knuckles. A gente quer o Shadow, a gente quer o Super Sonic, entendeu? Então, acho que a gente tem que arrumar isso. E, galera, pelo que eu percebi aqui, ó, a cada dez minutos, beleza? Tá nove minutos aqui, mas é a cada dez minutos. Fica tudo escuro e solta fogos aqui atrás, beleza? Que é do evento aí. Essa parte eu achei show. Muito bom, tá? A roleta continua, beleza? E, ó, olhando aqui, os petzinhos são bem bonitos. Deixa eu só ver, galera, quanto que ele dá. Ah, dá 60 de XP e 8 de anéis. Não vale tanto a pena. É um petzinho mediano, não é fraco e nem forte, né? Tem a Emerose aqui com a skin diferente aqui, né? E o Knuckles, beleza também, tá aqui. Não é difícil de pegar, galera. Provavelmente vocês vão conseguir pegar tranquilamente. Então, é isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal, tá bom? E tamo junto, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!